Vocês já me conhecem e sabem que eu amo moda, por isso eu indico hoje a CS Club aqui no Vale do Sul Shopping, porque mesmo em pandemia, gente, eles estão atendendo online, né Paulo? É isso aí, é só assista no nosso Instagram, CS Club SJ Campus e confira todas as novidades lá. Fala um pouquinho pra gente da coleção. A coleção tá bem bacana, tá com super tendências em tênis fast-form, salto-taça, salto-bloco e também a gente agora vai trabalhar com uma linha de tênis unissex que vai do 34 ao 42. Show de bola! E tem facilidades pra pagar também. Faça como eu, gente, entre online e faça já o seu pedido, olha só. A coleção tá linda, tenho certeza que você vai amar. CS Club!